Eu como bom atleticano, o Atlético rebaixa não. Eu acho que o próximo jogo do Atlético agora contra o Palmeiras vai ganhar. Aí os outros jogos são confrontos diretos, mas eu acho que os que estão lá embaixo vão ser os rebaixados. Eu creio que o Atlético não vai descer para a Série B. O Atlético é um time que vai continuar a Série A. Lamentavelmente o Goiás já foi para a Série B. Infelizmente não tem mais condições. Na minha opinião, o Atlético fica na Série A e o Goiás cai. O Atlético, se ele ganhar o próximo jogo, eu acho que ele escapa. Então tem que ganhar o próximo jogo para escapar. Tem que ganhar o próximo jogo. Aí ele vai para 40 pontos. Ainda fica mais três partidas, parece. Eu acho que tem chance.